Neste Update News, vamos te apresentar uma novidade muito esperada pelos traders. A partir de agora, será possível criar alarmes nos estudos traçados sobre os indicadores. Ou seja, você será notificado quando o indicador atingir a região do estudo. Para conferir essa novidade, vamos inserir o indicador IFR. Para isso, clicamos com o botão direito do mouse sobre o fundo do gráfico e vamos até inserir indicador. No campo Buscar indicador, pesquisamos por IFR e o selecionamos. Agora, inserimos o indicador em uma nova janela e damos OK. Note que agora temos o indicador plotado na parte inferior do gráfico. A fim de exemplo, vamos inserir dois estudos de resistência no indicador. Perceba que ao selecionarmos a resistência, logo aparece a barra de configurações rápidas, onde podemos selecionar a função alarme de rompimento do estudo. Após a opção estar selecionada, o seu estudo estará pronto para emitir um alarme assim que a região for atingida, como por exemplo, neste caso. Note que por padrão você será notificado por esta janela na parte inferior do Profit. Agora, com essa novidade do Profit, além do alarme de estudos no gráfico de preço, você também conta com o alarme de estudos nos indicadores. Então, aproveite agora mesmo essa novidade e turbine ainda mais o seu operacional. Te vejo no próximo Update News. Até mais!